Olá, eu sou o Gavroche e venho apresentar para vocês o Sony Ericsson W910. Se eu tivesse que descrever esse celular de uma maneira bem simplista, eu diria que ele é uma versão mais elegante e bem acabada do W580. É claro que seu preço também é mais elevado, mas... Bom, o W910 é leve, tem formato slide, corpo fino e apresenta uma tela ampla, com resolução de 240x320 pixels e 262 mil cores. A tela, aliás, reconhece a visualização, tanto na vertical quanto na horizontal, o que é uma boa para o uso da câmera de 2 megapixels, player de música ou para os games mais elaborados. Vale dizer que dá para perder alguns minutos na parte de games, assim como dá para capturar boas imagens com a sua câmera. Mas voltando ao design, quando eu falo sobre construção mais bem acabada, eu me refiro principalmente à solidez demonstrada pelo W910. Note que, em geral, os celulares slides têm uma folga na junção, e isso não é percebido nesse modelo. O W910 esbande a botões de atalho, inclusive alguns que parecem apenas detalhe, como estes que ficam na parte superior do painel frontal e dão acesso à visualização de fotos. Os outros botões do painel central seguem o padrão Sony Ericsson. Na lateral, você encontra o botão que aciona a câmera, e em cima, você encontra o botão do Walkman. Esse botão também serve para o usuário mudar de música chacoalhando o aparelho, mas o botão é tão pequeno e fica tão afundado, que usar essa feature não é nada prático. Na minha opinião, esse é o único deslize do W910, já que o player é de boa qualidade, o som dos alto-falantes é bem legal e os fones de ouvido melhores ainda. Ah, eu ia esquecendo. O W910 possui um aplicativo chamado Music Mate. Como o celular possui um acelerômetro, dá para brincar de baterista apenas chacoalhando o celular para o lado em que cada instrumento de percussão está posicionado. Para completar, o W910 tem bateria de excelente duração, cartão de memória de 1 GB, mas que pode ser expansível até 4 GB, e cabo proprietário para transmissão de dados. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. O W910 é um acelerômetro.